Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês dois produtinhos da Max Love, eu espero muito que vocês curtam, tá bom? Então, estou aqui hoje para mostrar para vocês, para comparar, né, e tentar mostrar para vocês a diferença dos dois cremes para a área dos olhos da Max Love. Lá tem esse daqui, que é uma versão em serum e conta-gotas líquida, e esse daqui, que é um cremezinho extremamente denso também para a área dos olhos. Eu tenho vídeos específicos de cada um aqui do canal, sobre grau na Anvisa, sobre atuação, enfim, vídeo bem detalhado de cada um, que eu vou deixar nos cards para vocês. Eu sempre coloco sugestões, opções de vídeos que tenham a ver com o tema nos cards, então é sempre bom você dar uma olhadinha, que pode ter um vídeo lá que te agrade e que você goste de assistir, tá? Eles têm essas duas versões, como eu falei, conta-gotas e potinho, super tradicionais da marca, a marca sempre lança esses tipos de produtos. O que é importante ressaltar, como a Max Love sempre diz nos comentários lá do Instagram, para quem não acompanha, é importante acompanhar a marca lá, que são produtinhos para você que está iniciando no seu skincare. Então, são produtos acessíveis, são produtos, às vezes, com uma menor concentração de ativos, mas não é por isso que não é um produto ruim, ou um produto menos eficaz, tá bom? Ele talvez demore mais um pouquinho para fazer, de fato, o efeito, mas ele vai fazer efeito, tá ok? Vou aplicar de cada lado e mostrar para vocês a diferença entre eles. Esse aqui é o conta-gotas, vou dar um zoom, tá? Ele é nesse frascozinho, frasco de vidro, embalagem escura, desse daqui eu não tenho mais a caixinha, tá? Mas eu lembro, acho que ele é sem parabenos e sem petrolatos, eu vou dar um Google para vocês e vou colocar. O dosador também é de vidro, uma textura levemente, ele tem uma certa transparência, ó, bem densozinho, ó, é um líquido mais gelatinoso e ele diz aqui que ele hidrata e revitaliza a pele, tá? Eu lembro que ele tem extrato de própolis, mel, geleia real, bem assim, ó, no vidrinho escuro. Perguntinhas que eu recebi muito no outro vídeo, você pode usar ele no rosto inteiro? Sim, não tem problema nenhum, vai do seu tipo, da textura que você quer na sua pele, do acabamento. Eu usei e não teve problema nenhum. Não lembro se eu falei isso no outro vídeo, porém ele é grau nanvins, ele é um produto específico, porém ele é registrado e regulamentado direitinho, tá ok? Lembrando que é um produtinho com mel, se você aí é vegano, esse produtinho não é pra você, tá ok? E em contrapartida temos esse daqui, que é um potinho também, super padrão da marca, ó. Eu amei porque é preto, sabe, bem legal. Ele vem com aquela pazinha pra você retirar o produto. Eu tenho, confesso pra vocês que eu tenho uma dificuldade pra abrir aqui, ó, que eu às vezes eu fico um tempão pra abrir. Ele é extremamente denso, muito denso, muito denso. Vou dar um zoom aqui pra vocês poderem ver também. Ele é um produtinho extremamente denso, muito branquinho e rende muito. Você pega um tiquinho de nada e já consegue usar na sua área dos olhos. Como vocês viram, é um produtinho extremamente denso. Então, eu particularmente não curto passar no rosto todo, porque eu não gosto do acabamento, porque fica muito peguento e eu que já tenho a pele oleosa, não fica um acabamento bacana, tá ok? Ele é extremamente denso, porque ele é pra aplicar numa região muito fininha, que precisa de um cuidado a mais, de uma hidratação a mais. Esse eu ainda tenho a caixinha e ele é vegano e livre de parabéns, tá bom? E ele tem alumínio na composição. Claro que, como eu falei, é um produto regulamentado, mas eu sei que tem pessoas que são avistas. Aí eu vou botar aqui, o que eu pesquisei no Google, sobe o alumínio, aí fica a seu critério, usar ou não usar, tá? Eu uso e nunca tive problema nenhum. Eu vou aplicar desse lado aqui o serum. E, gente, ele é uma gotinha que você aplica. E ele super rende. Eu gosto de aplicar assim, ó. E esse aqui eu aplicaria no outro olho. Vou dar mais uma vez o zoom, gente. Vou deixar no zoom pra não ficar levando, indo e voltando com vocês. Aplica muito fácil. Um cheirinho doce, bem gostosinho. E eu aplico aqui, ó. E aplico aqui. Ele seca daqui a pouquinho, a pele vai absorver. Eu falo secar, né? Mas é que eu quero dizer que a pele vai absorver. E fica assim, ó. Um acabamento viçoso. Fica tranquilamente pro dia a dia. Eu acho bem legal. E fica assim, ó. Super tranquilo de usar. Do outro lado, eu vou mostrar pra vocês o outro. Que ele é muito denso. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar da própria caixinha. Da própria tampinha. Olha, isso aqui eu já acho que é muito, inclusive. Isso aqui eu usaria até nos dois olhos. Vou pegar só um pouquinho. E vou aplicando aqui, ó. Fazendo aquele movimento circular, né? Pra fazer já uma massagem. Aplico também na parte de cima, tá, gente? Aplica nessa região todinha. E vou suavizando. Esse aqui tem um cheiro mais de flor, gente. Um cheiro mais doce. E aqui o outro lembra o meu. Esse aqui não. E vou aplicando. Esse daqui eu sinto que a pele absorve primeiro do que o outro. E ele também fica assim, ó. Ele é um acabamento bem bacana. Vocês conseguem perceber? Aqui é com o creme e aqui é com o serum. Ambos prometem tratar a parte das olheiras. Eu digo pra vocês que eu já uso há algum tempo. Eu vou revezando. Porque eu tenho muitos produtinhos aqui. Então não tem como eu dizer pra vocês que eu uso. Eu uso, às vezes, durante, tipo, uma semana. Duas semanas. Mas, assim, eu não senti... Sabe? Eu não senti algo gigantesco. Notei, sim, uma melhora na hidratação. Senti que aqui ficou com um toque mais gostoso. Um sensorial mais bacana. E eu tenho tentado amenizar a olheira. Mas não é nada, assim, grotesco. Nada gritante, assim. Que você beija, nossa, saiu do panda totalmente. Não, eu ainda tenho olheiras. Eu tenho marquinhas. Eu tenho 30 anos. Mas acho que deu uma suavizada. Não sei se vocês conseguem perceber pelos vídeos. Eu tenho olheiras muito presentes. Muito marcantes. Assim, sabe? Aquela coisa marrom. Que eu, particularmente, não gosto. Mas eu tenho zero problema de aparecer aqui. Eu, né? Tô aqui gravando. Enfim, mas eu não gosto. Não é algo que eu goste. Porém, dá uma suavizada básica. Não sei se eu usando, tipo, um ano direto. Você vai resolver 100%? Acho que não. Mas acho que vai ajudando, claro. Assim que eu conseguir dormir melhor também. Já é uma grande ajuda pra minhas olheiras. Já recebi perguntas também lá no Instagram sobre usar os dois. Tem problema? Não, não vejo problema. Eu usaria primeiro o serum. Depois esse daqui. À noite, de dia. Esse daqui, pra mim, durante o dia. Ele é muito pesado. Então, eu não me sinto confortável. Não, mas se eu tiver que aplicar um corretivo, alguma coisa. Eu não acho confortável. Eu prefiro esse aqui durante o dia. Esse aqui, agora, à noite. Zero problemas. Eu uso de boa. Fica tranquilo. Porque ao tempo que eu tô ali na cama, zapiando um pouquinho. Pega no sono e nem sinto que eu tô com produto, tá? Mas sim, você pode usar combinando. Como eu falei, esse daqui, eu acho que quem tem pele oleosa vai gostar mais do que esse. Porque, como eu falei, por causa da textura. Acho que quem tem pele seca, uma pele madura, com essa região aqui, bem ressecada, com mais linhas, é capaz de gostar muito desse produto. Porque ele, realmente, ele é muito potente no quesito hidratação, tá bom? Então, assim, se você quer um produtinho pra área dos olhos acessível, são boas opções. Esse daqui eu indicaria mais pra quem tem a pele mais ressecada. E esse aqui, pra quem quer usar uma coisa mais no dia a dia, uma coisa mais fluida. E, como eu disse, eu consigo usar esse aqui no rosto todo, sem problema nenhum. Mesmo a marca não indicando, eu uso por conta própria mesmo, tá ok? E sempre use filtro solar, tá bom? Então é isso. Conta pra mim o que você achou. Se você gosta de produtinhos da Max Love, pelas visualizações aqui do canal, eu consigo perceber que vocês gostam muito. Falei Beauty, Ruby Rose, Shopee. São vídeos que agradam bastante. Eu fico feliz. E sempre que der, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Tô gravando aqui porque eu acho que aqui a iluminação fica melhor pra vocês poderem ver, de fato, o produtinho no meu rosto, tá bom? Então é isso. Já me conta o que você achou. Ambos os produtinhos não passam de R$10,00. Na Shopee você acha por R$6,00 e pouco, R$7,00 e pouco. Aqui no Rio, em lojinhas de make de até R$10,00, eles custam R$10,00, tá bom? E, como eu falei, é um skincare acessível, baratinho, pra você que não pode investir muito, mas quer se cuidar também, tá bom? Então, conta muito com o seu like e conta muito que você se inscreva no canal também. Lá no Instagram, eu tô soltando vídeo. Quase praticamente todos os dias tem Reels novos entrando. Aqui no YouTube eu tô liberando shorts sempre também. Então, confira, porque tem sempre alguma coisinha nova passando, tá bom? Então é isso. Espero ter sido uma boa companhia pra você. Conta muito com o seu like, se inscreve no canal também. E eu te espero no próximo, tá bom? Um beijo e tchau. Tchau.